A Tristeza A Tristeza Quando eu olhava casava com a vida que eu levava A Tristeza E para sempre serás minha amada Eu vou fazer uma estrela no céu Eu vou comprar um brilhante cigana Quero sentir o calor do teu beijo E para sempre serás minha amada Eu não achamos sem falta Quando te tenho Quantas lágrimas chorava Quando eu me lembro Tenho pena de ti Agora que não te tenho O coração nos separa Me deste amor dos teus beijos E os consejos que me dava Se me proteges a mim Sem impedir-lhe nada Em seu amor Se morrerias por mim Vai, ai, sem serás minha amada Eu vou fazer uma estrela no céu Eu vou comprar um brilhante cigana Quero sentir o calor do teu beijo E para sempre serás minha amada Eu vou fazer uma estrela no céu Eu vou comprar um brilhante cigana Quero sentir o calor do teu beijo E para sempre serás minha amada Eu vou fazer uma estrela no céu Eu vou comprar um brilhante cigana Quero sentir o calor do teu beijo